A seguir nesse vídeo, você se considera corajoso o suficiente? Uma família vai olhar as câmeras de segurança após deixar a casa vazia quando percebem que o ursinho de pelúcia da família está se movendo sozinho. O sobrenatural consegue tomar posse de qualquer objeto. Nesse vídeo, uma moeda parece estar possuída dentro de uma jarra e tenta fugir desesperadamente. Você acredita em magia? Nesse vídeo, um homem parece fazer malabarismos com uma carta. E não parece que é um truque. A estátua de uma santa parece chorar sem explicação nenhuma. O que será que a deixou tão triste? Três jovens tentam se comunicar com espíritos e acham que não está funcionando. Porém, o ursinho começa a se mover sozinho, deixando claro que há alguém de outro mundo no local. Existiriam mutantes na vida real? Esse vídeo mostra o que parece ser um homem atravessando um portão de ferro. Seriam uns dragões reais? Nesse vídeo, um dragão parece se manifestar durante uma tempestade. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal se você gostou do nosso conteúdo. E considere se tornar um apoiador do canal com valores a partir de R$4,99. Clique no botão abaixo Seja Membro para conhecer as vantagens de patrocinar o canal. E caso você tenha alguma sugestão de vídeo que queira ver aqui no canal, considere escrevê-la nos comentários.